Música Agora é nossa hora de atacar Olá inscritos no canal Caçadores de Cinema Meu nome é Paulo, hoje estou aqui para falar sobre o filme Pantera Negra Wakanda Forever ou Wakanda para sempre Produção de 2022, dirigido pelo cineasta Ray Kugel O mesmo do primeiro Pantera Negra de 2018 e do filme Creed Aqui vimos um arco mais focado dos personagens da Angela Benson A Rainha Ramon, a Letit Wright, a Suri Que ambas tentam de certa forma trazer um pouco mais de esperança ao reinado de Wakanda Após a morte do Pantera Negra, o Rei Tchala, interpretado por Chadwick Boseman Que faleceu na vida real em 2020 Aqui o personagem dele também morre E eu acho também que o filme também, embora trabalhe com esse tributo relacionado ao ator Mas também não fica muito preso ao personagem do Pantera Negra A gente vê uma representação feminina muito forte E claro, para ter o roteiro, tentou se esplanar Um outro personagem da Marvel, que é o Namor Que é um anti-herói, que ficou, no meu ponto de vista, muito parecido Não sei se é porque o Adão Negro estreou agora há pouco Deu uma sensação de déjà vu Ou seja, daquele anti-herói que a gente viu ali do Daniel Johnson no filme da DC E em menos de um mês já tem um personagem um pouco igual Embora, é claro, são personagens distintos Mas a sensação é que a gente já está vendo um filme que a gente acabou de ver Assim, ficou um negócio meio estranho A mesma coisa que eu acho que as batalhas que tem ali do filme Vai ficar um pouco parecendo o Avatar que vai estrear Ou seja, eu acho que o fim de ano, provavelmente de estreias Eu achei que houve essas coincidências Mas de certa maneira, o Pantera Negra, esse segundo filme Ele faz um equilíbrio muito bom com o elenco Como eu falei, a própria Angela Bassett, a Rainha Ramonda Ela está excepcional, eu acho que é ela que conduz bem a história A Letit White, que acaba sendo a Pantera Negra A Shuri, que ela já tinha um arco bem desenvolvido no primeiro Pantera Negra Aqui ela ganha o protagonismo Agora, eu acho só que a Lupita Neon tem um papel um pouco apagado Eu também não gostava muito do personagem dela no primeiro filme Eu também achava que ela não tinha um arco bem desenvolvido Eu acho que aqui também houve também os problemas em relação à pandemia Desde o problema da Letit White, que não queria se vacinar Ela também se machucou durante as filmagens E a própria Lupita também pegou o Covid Tanto que eu acho que eu vejo não muitas cenas com ela Eu acho que ela tem um pouco tempo de tela Ela me deixou essa impressão O ator que faz o namoro, o Tenóquio Horta Ele consegue, de certa forma, trazer bem O que o personagem está querendo mostrar ao público Mas assim, é aquilo que eu falei Ficou muito parecido com o que a gente acabou de ver do Adão Negro Mas de certa maneira, é uma diversão que eu gostei Poderia ter uns minutos a menos, o filme tem 2 horas e 41 minutos Eu acho que em 2 horas e 15 o filme poderia muito bem ser desenvolvido Mas de certa maneira, é uma boa diversão Para quem gostou do primeiro Pantera Negra E além é claro, é um grande tributo ao personagem do Chadwick Boseman O Pantera Negra original do filme de 2018 Tá certo pessoal, forte abraço Em breve, aqui novas novidades aqui no canal Caçadores de Cinema Mostre a Elis Quem nós somos Nos vídeos Minha Minha Legenda Adriana Zanotto